Música Olha o tamanho do shopping que o maridão pegou Eita, feliz agora, olha o solizinho, olha Aqui é um lugar que inaugurou faz pouco tempo, né? Não sei se você acha que eles se formaram Virou um super complexo legal aqui Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos Hoje é domingo e estamos indo pra Nagoya E eu vou gravar pra vocês o nosso dia hoje Estamos indo pra Nagoya mais especificamente pra ir na loja da Apple Eu tenho um MacBook já há muitos anos Acho que o meu MacBook eu comprei em 2013 2014, acho que foi em 2014 E eu uso ele desde então Só que ultimamente a bateria já não tem segurado a carga Para as coisas mais básicas ele funciona super bem Só que tem alguns projetos em mente assim Que demandam um pouco mais do computador em si, né? E eu também edito os vídeos E ultimamente eu não estou conseguindo editar os vídeos no MacBook Porque ele reinicia assim do nada E eu perco toda a edição Então, esses últimos vídeos eu editei pelo iPad Porque eu não estava conseguindo editar pelo meu computador E por isso que eu também não estou gravando muito Porque eu estou esperando adquirir meu novo computador Para poder editar os vídeos, né? Então, a gente está indo pra Nagoya Lá tem a loja da Apple Store E eu estou meio preocupada porque acabou de lançar o iPhone 12 E eu não consegui fazer a reserva pela internet Da última vez que a gente foi lá Eu fui lá para perguntar algumas coisas Eu precisava fazer a reserva no dia, lá na hora E retornar no horário marcado Porque eles estavam fazendo todo esse esquema de controle Por causa do vírus Então, hoje também eu acredito que seja a mesma coisa Só que hoje eu acredito que vai estar a vila maior Porque por causa do iPhone 12 O pessoal está indo lá para comprar Então, assim, eu estou preocupada se realmente Eu vou conseguir marcar o horário para hoje, assim, né? Por isso que a gente está indo mais cedo E eu vou gravar para vocês o que der hoje, né? Ainda está começando a esfriar Já já, a gente está com brusos aqui Mas está lá no super sol Está no tipo super gostoso E está um dia bem legal para a gente passear Então é isso Acompanha o nosso dia aí com a gente Olha como o dia está bonito aqui, ó E acho que aconteceu alguma coisa ali, ó Cheio de corpo de bombeiros ali Vou chamar aqui Vou lançar também Vou lançar também Vou lançar, né? Será que aconteceu, não? Mas, ó, que dia lindo que está hoje Paramos aqui no Family Marte para ir no banheiro E o maridão Sorvetalha, né? Vi, ó Mostra aí o sorvete Ouvinha, né? Isso é gostoso, hein? Isso é só no Japão, hein? E ele vem assim, ó Ele vem assim, ó Em bolinhas e você nem precisa, ó É o jeito... Precisa, ó É o jeito... Como que é? É uma bolinha E é gostoso? E, ó Esse aqui, ó É 80% suco de uva Então é bem mais saudável, né? Que o sorvete normal As instruções aqui atrás Como abrir, né? Como abrir, ó Pra você já comer assim mesmo Ou jogar no... É, ou jogar no... Pratinho, né? Chegamos aqui na Goia A gente foi lá na Apple Store, lá É... Realmente, não tem como Tem que marcar... Tem que fazer reserva Tá tudo cheio pra hoje Pra amanhã também Não tem como Da outra vez que a gente veio Eu consigo fazer reserva aqui Na frente da loja E consegui entrar no mesmo dia Só que hoje Por causa do... Do iPhone 12, né? Tá tudo muito cheio Sem chance hoje Pra entrar na Apple Store Eu conversei com carinha Lá pra amiguinha Eu tava vindo de longe e tal Aí hoje não tem jeito não Hoje não deu Tô muito cheio E... Toda essa questão do... Do vírus também, né? É... Pra ter menos pessoas possíveis Lá dentro Então eles tão limitando Eles tão limitando as pessoas Então hoje O que eu quis fazer hoje Não deu certo Então vamos passear, né? É o que... O que tem pra hoje E hoje tá... O dia tá gostoso Tá muito frio Acho que a gente já vai almoçar já Já é meio dia, né? Acho que a gente vai lá no Altivex Tô, tô, tô... Tô, tô... Tô, tô... Tô, tô, tô... 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 Tô, 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 Tô... Tô, Tô... Tem basicamente tudo que tem no Brasil também Só que eu acho que no Brasil tem mais opções Vamos escolher aqui o que a gente vai comer Olha o tamanho do chope que o maridão pegou Eita, feliz agora Olha o sorrisinho, olha Vamos ver se está bom Meu Deus, está bom Nossa, a entradinha chegou aqui Pedimos franguinho Pimentado Olha o donk ali Agora a gente vai dar uma passeada pra lá Vamos caminhar agora Depois de comer Fazer a digestão aqui Porque comemos pra caramba É, pra atravessar a rua Mas no Brasil também tem isso aqui Vem aqui, aperta Espera Hoje está um tempinho bom, né? Não está tão frio É É um lugar que inaugurou faz pouco tempo, né? Não sei se você acha que eles se reformaram Virou um complexo legal aqui A noite deve ser bem legal Vai ser várias flores A gente tem que ir embora A gente vai segurar com a verdade E tantos famílios O, não sei se eu, não sei se eu Olha como que está saindo a fumacinha d'água, que legal! Interessante, né? Vapor! Dia bem bonito hoje! Aqui parece até um outlet, tem a Colt, tem uma loja ali também, tem Curla ali, tem Bolo, Michael Kors, tem a Tome aqui, bem bonito, né? E a torre aqui, Nagoya, ficou aqui, a noite que deve ser bem bonito! Ó, é um parque mesmo, aqui é a Saia Yaldori, virou tipo um parque mesmo, com lojas, lanchonetes, aí tem algumas lojas também, mas ficou grande, ó! Bastante coisa! Muito legal, ficou muito bonito aqui! Ó, muito legal! Nossa, tá dando até calor! Ó, aqui tem uma entrada, acho que não sei se é pra baixo, ó, mas tudo espelhado, que legal! Ó, né? É legal! É legal! É legal! Olha a vista daqui, que legal! Aqui dá pra ver os carros passando! Tá vendo? Fica bem no meio aqui! Ó, gente, a gente veio lá do outro lado, e agora a gente tá indo pro outro lado aqui, dando uma volta no parque! Tati já tá ali! Tati já tá ali! Nossa, o cheirinho tá bom aqui, hein? Tá cheirinho de doce! É um doce que tem ali, ó! Deixa eu ver! Domingão top aqui no Japão, hein? Na Goia! Um restaurante! A maioria dos restaurantes mostram cardápio assim! Eita, gente! Tá bonito! O dia tá com uma temperatura boa, né? Mas agora, tá andando, tá dando até calor! É, eu tirei a blusa já! A torre tá ali, ó! Aqui também! Tem um lugar que a gente pode subir lá em cima, pra gente ver a vista! Vamos lá e vou mostrar pra vocês! Chegamos aqui em cima! Moçoso, né? Ó a vista daqui de cima! Ó a vista daqui de cima! Pra ver ali embaixo, pessoal! Na grama! Ó! Olha aqui a torre! Felizquei! A esposa indo embora dirigindo... Tomei a doishope! Né? É, né! Aqui galera, a multa por dirigir alcoolizado é um milhão de ienes, detalhe, se é pego quem está junto é multado também, então por isso que a patroa vai dirigindo, começando a enfriar. Tem que tomar cuidado com os pedestres aqui, tem que ver que está fazendo dentro da rede aqui. Os orações, acho que é aqui ó, na verdade ó. Uma hora e quinta. É isso aí. Caminho de casa. Eu acho que vou fazer um vídeo, porque eu acho que vou chegar em casa e não vai fazer mais nada, eu acho. Era para ter mais conteúdo, eu queria ter ido na Apple lá e com as ruas de negócio. Então vamos fazer dois vídeos, deem like se vocês gostaram desse vídeo, e é isso aí, vamos torcer para ter um computador novo para poder gravar mais e mais vídeos e editar para postar para vocês. Então, gostar desse aí, dá um vídeo, para ir e continuar mais, né? É isso aí. Vamos embora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau tchau, tchau. Obrigado.